E cada gole que eu bebo é um beijo seu Cada garrafa que acaba é um sonho meu E você destruiu quando me disse adeus Pelo amor de Deus Mais um sucesso do Romulo Malva Você me disse que a gente ia sempre se amar Você falou que a gente nunca ia se separar Que o nosso caso ia ser sempre um só Mas quem diria que hoje está fazendo mês Que a gente se beijou pela última vez Eu tô parado aqui num bar beba do sol Eu tô bebendo pra ver se eu consigo te esquecer Mas quanto mais eu bebo mais me lembro de vocês Pessoa me ajude o que eu vou fazer E cada gole que eu bebo é um beijo seu Cada garrafa que acaba é um sonho meu Que você destruiu quando me disse adeus E pelo amor de Deus Quero você de volta Devolva os sonhos meus Eu sinto a sua falta E pelo amor de Deus Quero você de volta Devolva os sonhos meus Eu sinto a sua falta Eu sinto a sua falta E pelo amor de Deus Mas quem diria que hoje está fazendo mês Que a gente se beijou pela última vez Eu tô parado aqui num bar beba do sol Eu tô bebendo pra ver se eu consigo te esquecer Mas quanto mais eu bebo mais eu lembro de vocês Pessoa me ajude o que eu vou fazer E cada gole que eu bebo é um beijo seu Cada garrafa que acaba é um sonho meu Que você destruiu quando me disse adeus E pelo amor de Deus Quero você de volta Devolva os sonhos meus Eu sinto a sua falta E pelo amor de Deus Quero você de volta Devolva os sonhos meus Eu sinto a sua falta E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus